salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com o arduino dessa vez a gente vai estar trabalhando com o cipcf 8574 a gente já fez tutorial dele com o display 16 por 2 display lcd dessa vez a gente vai estar enviando e recebendo dados utilizando esse cipcf ele é um c de 8 bits a comunicação e 2c facilita bastante a gente vai utilizar somente dois fios duas portas do arduino para fazer isso e vamos começar enviando dados a gente vai utilizar alguns leds para a gente poder acendê-los oito leds um para cada porta belezinha deixa eu conectar os dois leds aqui e vamos utilizar resistores para limitar a corrente vou colocar uns de 100r um para cada led todos ligados no terra bacana jóia então vamos lá para o nosso script para a gente poder utilizar logo no começo a gente vai utilizar a biblioteca wire que já vem por padrão no arduino não precisa baixar mas se o pessoal quiser tem algumas atualizações dela o aire.h a gente vai inicializar ela com o aire.begin lembrando que o aire o w eletra maiúscula e para a gente poder enviar os dados já vamos começar criando uma função chamar aqui de white data ela vai receber um byte que é o valor que a gente quer enviar deixa eu tirar o loop que a gente não vai usar agora beleza vamos criar a função aqui de tipo void wire data recebendo o valor ok a gente começa utilizando o aire.begin transmission vamos iniciar uma transmissão e 2c ela pede o endereço do nosso componente do nosso dispositivo como a gente lembra do tutorial passado é 020 né é o primeiro sei depois tem 21 22 23 beleza até oito dispositivos vamos escrever nesse dispositivo o ai.write a gente envia o valor tem que ser um byte nesse caso finaliza aqui com o aire.end transmission belezinha vai finalizar aí a comunicação e 2c jóia simples assim vamos salvar o nosso sketch uma pastinha na área de trabalho assim a gente vai fazer a chamada para a função aqui dentro do setup porque é só uma vez nesse caso vamos enviar o valor eu vou enviar o número 1 só para gente testar vai acender um dos leds e vamos lá jóia jóia já tá funcionando setor ali o primeiro pino pino zero e acender o led bacaninha se eu enviar o valor 2 ele vai acender o segundo led só que aqui não está em sequência nós estamos mandando códigos binários bom se eu arrumar a função aqui eu vou enviar também o nome do dispositivo fica mais legal assim mais certo né assim eu posso escolher qual dispositivo que eu vou utilizar na função eu tenho que enviar o endereço dele a 020 aqui na função também device vou trocar o endereço fixo pela minha variável então eu vou enviar o outro valor vou enviar o 8 por exemplo e é isso aí é a cana bom vamos fazer um contador contador binário eu tenho uma variável que x começando com zero e ela vai ficar aumentando eu vou enviar aqui o x só que como eu vou fazer uma contagem eu vou enviar ele dentro do loop belezinha o arduino é bem rápido então a gente vai ter que colocar um delay belezinha vou colocar aqui 300 milissegundos e vamos testar para a gente ver o nosso contador jóia tá contando aí é um contador de 8 bits então ele vai até 255 belezinha jóia jóia bom bom como a gente está fazendo um contador binário eu posso pegar um display bcd enviar os dados direto para ele e a gente vai ter um contador mais humano aí colocar dois logo belezinha é claro que depois do 9 ele vai para o a b c d até o f jóia bacana vamos fazer o mesmo para o segundo contador deixa eu colocar todos os pinos deles aqui só ligar a sequência e vamos testar jóia jóia contador aí bcd bacaninha aprendemos aí a enviar dados pelo i2c somente utilizando os dois pinos ali do arduino bacana e eu posso ligar vários dispositivos até 128 dispositivos mas esses aí são apenas 7 e já é bastante deixa eu colocar mais um dessa vez a gente vai receber dados o primeiro ci a gente envia dados esse agora vai receber bacaninha utilizando as mesmas duas linhas do i2c vamos criar uma função para fazer isso vou chamar de read data ela vai nos enviar um byte ela vai receber como parâmetro o endereço também aqui eu vou remover essa chamada e vou chamar ela read data belezinha vou trocar o endereço lá é o endereço 20 aqui vai ser o endereço 21 para separar um sei do outro vou utilizar o monitor serial para a gente estar recebendo esse valor deixa eu iniciar ele aqui serial begin e dentro do loop serial.print ele vai estar lendo o byte que vai vir da função belezinha vamos criar a função e tipo byte read data recebe o endereço do dispositivo né o dispositivo inicia a transmissão let's begin requisita ali os dados eu vou enviar o dispositivo eu vou fazer direto o cast que ele vai reclamar que é um inteiro 8 de 8 bits fazer o mesmo pro tipo é apenas 1 vai fazer o requerimento de 1 byte ok a gente finaliza aqui fazendo a leitura deste byte wire.read e esse vai ser o nosso retorno ok bom vou colocar aqui 9600 a velocidade da transmissão e vamos fazer um teste deixa eu colocar aqui monitor serial virtual terminal lembrando que o tx vai no rx e vice-versa assim eu tenho que criar uma trava senão vai ficar mostrando valores o tempo todo a variável val variável x se o valor for diferente do x aí ele vai imprimir antes de imprimir eu igualo os dois para poder não entrar aqui de novo então só vai exibir quando vir um valor novo guardar o retorno dentro da variável val o nosso valor e vou enviar o valor para o nosso print belezinha ele vai exibir sempre que um valor novo chegar aqui tem que enviar o endereço 0 21 bacana só colocar o pino no A0 no positivo já está e vamos fazer um teste bacana 1 2 os dois aqui 3 aqui 4 o primeiro e o terceiro 5 6 7 é isso aí joia joia bem simples né mas isso aí é bem bacana a gente consegue enviar e receber dados pela via I2C joia futuramente a gente vai fazer alguma coisa com isso vamos utilizar essa transmissão de dados para o nosso sistema de ferro modelismo bacana espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido até a próxima galera valeu 00 final tchau 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 Legenda Adriana Zanotto